É 2006 e o Oliver acabou de entrar na Universidade de Oxford em funcionamento desde 1096 e desde então frequentada continuamente por algumas famílias seletas que são continuamente ricas e aristocráticas. O Oliver não vem de nenhuma dessas famílias, ele é bolsista, é um acadêmico excelente, mas não conhece ninguém e tem gente ali que está indo junto para a balada desde 1400 e troca o passo. Ele não tem dinheiro, ele não tem estilo, ele não é atraente, mas um dia ele faz um favor para o Félix, que tem estilo, tem dinheiro, tem família antiquíssima e altas conexões e é atraente, mas muito atraente. E o Félix, que é um sujeito aparentemente muito do bem, põe o Oliver debaixo da asa dele. Os amigos dele desprezam o Oliver, mas ele não está nem aí. E mais uns meses e o Oliver ganha o bilhete dourado. Passar o verão em Southburn, o castelo e propriedade gigantesca da família do Félix. E é aí que as coisas começam a sair dos trilhos. Mas não do jeito que vocês possam imaginar, não, porque Southburn, o filme que acaba de estrear direto no Prime Video, é o segundo trabalho da Emerald Fennell, que dirigiu Bela Vingança e aqui solta a rédea de vez mesmo. Antes de mais nada, o elenco. O Barry Kean, que é o novo Coringa, a performance dele no papel do Oliver é um colosso, como aliás têm sido todas as performances dele. Esse rapaz é uma coisa. Eu não vou elaborar muito, porque senão eu acabo entregando coisas que eu não deveria entregar. Mas é um desempenho cheio de contracorrentes, de um humor perverso, pérfido e sem nenhuma amarra. Aonde o Barry Kean tiver que ir, ele vai, vai com tudo e vai fundo. Em completo contraste, mas igualmente fantástica para mim, é a atuação do Jacob Elordi, como o Félix. Para quem começou em A Barraca do Beijo, isso aqui, olha, eu só não digo que é uma surpresa, porque eu vi o Jacob Elordi em Euphoria e em Priscila, que vai ser lançado daqui a pouco, em que ele mostra esse lado dark do Elvis Presley e tá bárbaro também. Tem mais, a Carrie Mulligan, com quem a Emerald Fennell fez Bela Vingança, tem aqui uma aparição rápida, mas genial, como uma personagem chamada, sem brincadeira, a coitadinha da Pamela. Tem o Archie Madekwe, um ator bem legal, que tá muito bem como o primo chupim do Félix. E tem o Richard E. Grant e a Rosamund Pike, maravilhosos como os pais do Félix. A Rosamund é uma samurai da arte dramática. Ela entra em cena, corta todo mundo em pedaços e é tão afiada que não sai nem sangue. Além disso, o roteiro, que é da Emerald Fennell também, e a direção, são exuberantes, são luxuriantes. O filme é fotografado de maneira esplêndida. É uma explosão de luz e cor e escuridão e é tudo enlouquecido, destrambelhado. É ao mesmo tempo barroco e gótico, o que em si só já é uma façanha. Saltburn é super atrevido, é cheio de imagens simbólicas. E ele conversa muito com algumas obras muito importantes da literatura, especialmente retorno a Brightset e também do cinema. Por exemplo, o Teorema do Pasolini. Eu acho também, vou chutar, que o sacrifício do Servo Sagrado, do Iorgos Lantimos, é outra inspiração muito importante aqui. E eu vou especular que saltburn é um caso de ame ou odeie, ou pelo menos de eu entrei na onda ou não. Eu fiquei completamente desconcertado, não sei nem o que pensar. Eu adorei. É uma sátira macabra das diferenças de classe, de obsessão, do ócio, do excesso, muito excesso. E principalmente de querer, porque o Oliver quer, quer, quer e quer mais. Ele quer tudo. Ele quer comer o banquete, ele quer raspar o prato e daí ele quer lamber as travessas no final. E falando em lamber, vocês se preparem, porque tem uma cena em que eu quase devolvi o meu jantar. E eu imaginei a Emerald Fennel falando para o Barry Kean assim, agora você vai fazer assim. E ele falando, mas por que só assim? Eu também posso fazer assim e mais assim e mais assado. E por que parar por aí? Essa, aliás, é a filosofia de saltburn. Por que parar por aí? Olha, uma satisfação ver que a Emerald Fennel não só chegou chegando com bela vingança e foi tudo um acaso e sorte de principiante. Essa mulher é uma força. E eu dou nota 10 de mau comportamento para ela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Tchau.